Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você... Olá, boa noite. Faltam quatro meses para as eleições municipais e pouco se fala em campanha eleitoral. As primeiras pesquisas sobre a intenção de voto já apontam os candidatos mais lembrados pelo povo. Como diz o ditado popular, até 2 de outubro muita água vai passar por baixo da ponte. A grande pergunta que se faz neste momento é como está a cabeça do eleitor após a avalanche de denúncias sobre corrupção no país. Para alguns especialistas em política, a Operação Lava Jato saturou a mente do eleitor, revelando os bilionários esquemas de desvios de recursos públicos nos pagamentos de propinas. É impeachment, bate-boca e escândalos no Congresso Nacional com chavos e troca de acusações. Motivos não faltam para desanimar o eleitor. O que vai acontecer na campanha eleitoral de 2016, ninguém sabe. Mas já é certo que será difícil convencer a população contra a velha máxima de que todos os políticos são iguais. Para quem vai às urnas, o desafio é escolher prefeito e vereadores que sejam honestos, competentes e comprometidos com as demandas da comunidade. E escolher em um curto espaço de tempo, já que a campanha deste ano encurtou. Além da ressaca moral, a crise financeira também deve influenciar a disputa em um cenário de muitas incertezas. O valor do seu voto é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Obrigado, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite você de casa que também nos assiste. Hoje é segunda-feira e estamos ao vivo. Aqui com a gente no estúdio está o publicitário e sócio-proprietário da Agência Macro, Euclides Nery de Oliveira. É um prazer recebê-lo, Euclides. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Está conosco também Alexandre Azevedo, analista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e professor de Direito Eleitoral. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite aos convidados aqui. Boa noite ao telespectador. Dizer que é um prazer estar aqui para a gente discutir no programa com a Suzete a primeira vez. Espero repetir em outras oportunidades. É nossa satisfação. E ao meu lado também o cientista político Wilson Ferreira da Cunha, que é professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás, escritor e autor do livro Iniciação à Ciência Política. Boa noite, professor. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui novamente com a Suzete. Você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobretodasascoisastv, arroba hotmail.com. Nosso Twitter, arroba Sobre Todas. Estou online no Facebook, pelo Sobre Todas as Coisas. E também tem o nosso WhatsApp, 8155-2331. Vocês concordam que essa eleição será marcada pela desconfiança? A gente tem a crise política e econômica, as novas regras eleitorais, que não deixam de confundir um pouco, não só o eleitor, porque acredito até que o próprio candidato. Mas o que eu acho mais interessante é que em pesquisas que foram feitas, a corrupção, ela desbancou a preocupação do brasileiro com o desemprego, com a saúde e com a segurança. Isso eu achei extremamente interessante. Vocês acham que realmente será uma eleição difícil de ser feita? Euclides, começar com você. Vai ser um desafio, porque nós estamos há alguns anos, algumas décadas, com a fórmula ortodoxa. E agora haverão algumas alterações. Por exemplo, as pílulas para os proporcionais, que realmente invadem os canais de televisão, rádio, etc. E os programas dos candidatos majoritários. A configuração muda muito. O tempo, por exemplo. Vamos ter só 35 dias para expor todos esses candidatos, tantos proporcionais como os candidatos ao prefeito. Isso tem que alterar muito o sistemático, o trabalho, a dinâmica, na produção dos comerciais, na produção dos programas. E há ainda a inexperiência total. Nós vamos começar, dentro de pouco tempo, a produzir. Aí sim, entrando em comunhão com o TRE, para que possamos fazer um trabalho razoável daí para frente. Alexandre, sua opinião. Interessante essa questão da corrupção ter desbancado os problemas. Porque, na verdade, a corrupção é a raiz desses outros problemas. Quando o eleitor partir desse conhecimento, de que o problema da segurança pública, o problema da falta da saúde, da educação, ou da falta de tudo isso, encontra uma raiz comum na corrupção, a partir do momento que o eleitor sabe disto, e tem consciência disto, e cobra melhor dos seus eleitores, eu acho que é a partir daí que a gente pode encontrar uma solução. E tomara que o eleitor, de fato, tenha isso na sua cabeça quando for escolher os candidatos. E, de fato, eu torço para que isso aconteça. Vai ser uma eleição em que, como você bem colocou, o candidato vai ter que convencer o eleitor de que ele é diferente dos demais, e qual que é essa diferença, ou em que ele pode fazer a diferença. Eu acredito que os candidatos que estejam disputando uma reeleição, Fernando, eles vão encontrar um trabalho, uma dificuldade a mais. Isso porque nós passamos por um momento de crise mesmo, em que as obras que deveriam ser inauguradas, começar a inaugurar esse ano, que geralmente é o que acontece, fica ali quatro anos de mandato, mas as obras começam a sair do papel, pelo menos a plaquinha de inaugurado agora, e realmente não está saindo. Isso não aconteceu. Então, isso pode acontecer. Agora, é interessante que, como eu falei, o grande desafio vai ser provar que político não é tudo igual, não é, professor Wilson? Tem gente boa e bem-intencionada em todos os ambientes. Em todos os ambientes e em todas as épocas. Agora, antes de discutir a política, nós temos que discutir as grandes ideias. Elas que devem estar na pauta, na agenda dos futuros candidatos, não só a vereadora e a prefeito. Porque, na verdade, o brasileiro detesta os políticos, odeia os políticos, mas eles amam o Estado e o governo. Então, eles têm, na política, eles têm fé na política, mas não na política do cotidiano, mas fé no governo e no Estado como gestores do desenvolvimento e trazer a glória para o Brasil, o futuro grandioso para o país. Não é que ela não tenha opção, porque falta, quer dizer, uma cultura política e instituições seguras, Agora, a gente está vendo isso. Antes de ter gente de bem, nós temos que ter leis implacáveis. Os americanos disseram muito bem e afirmaram para o mundo inteiro há 230 anos. O que eles disseram? Uma sociedade democrática livre, ela é pautada, governada, por lei e não pelos governantes. Então, porque os governantes têm seus caprichos, as suas mazelas, Então, a lei deve estar acima de todas as pessoas, seja ele político ou não, seja ele ocupante de cargo público ou não. Isso, em primeiro lugar, acho que o Brasil está sendo passado a limpa, graças à Lava Jato, e espero que continue. Quer dizer, nós estamos mostrando a nossa cara, de que lado nós estamos. As futuras eleições vão indicar qual é esse lado. Professor Alexandre, você disse que os candidatos atuais vão ser cobrados. Você acredita que os futuros candidatos receberão essas mesmas cobranças? Acredito, porque a partir do momento que ele vem com a proposta de ser o novo, ele tem que se tornar o novo. Então, nós estamos nesse momento de crise. Infelizmente, na política nossa, é muito baseada, lastreada, nas promessas de obras, e não nas promessas de serviço, de fazer algo para ficar. Às vezes, uma obra bem feita, nós temos alguns exemplos aqui no Estado de Goiás, demora-se mais de uma gestão, de um governo. Como o professor bem colocou, às vezes a gente tem que passar a lei, ou as instituições que devem ficar. Então, esse político que for eleito e vier com uma promessa de uma solução muito fácil, muito rápida, ele corre o risco de ser eleito, sendo eleito, sendo cobrado assim que tomar posse. É, a gente... Eu não tenho dúvida de que essa eleição será singular, como o Euclides colocou na abertura do programa. Exatamente porque ela é diferente não só em função do dinheiro, mas em função daquilo que os políticos vão oferecer para o eleitor. Que, de alguma forma ou outra, está diferente. O Brasil, de alguma forma, teve essa mudança. Mas, a gente, antes da gente dar seguimento na nossa conversa, eu queria chamar vocês para ouvir, assistir um VT, que o Fernando foi às ruas conversar com os goianenses sobre a eleição de outubro. Elas representam um ato de cidadania, isso não há dúvida, um dos fundamentos do regime democrático. Deve ser valorizada e consciente. E, depois das ondas de denúncias que nós tivemos, a gente acredita que o brasileiro vai votar diferente. Vamos conferir. No mês de outubro, voltamos às urnas. Desta vez, para escolhermos prefeitos e vereadores. Vivemos uma crise política. No processo de impeachment do governo federal, tem deixado muitos cidadãos desacreditados com os escândalos de corrupção. E você, acredita que o eleitor está mais crítico? Mais informado? A mídia está colocando mais à tona, né? Então, agora todo mundo está sabendo o que está acontecendo realmente no nosso Brasil. Agora está, mas informado está mais crítico, está cobrando mais, né? Se eles não fizerem por ontem, vai acabar aí uma revolução aí de não voto, né? É só chegar naquele dia e ninguém votar. Você está empolgada agora com as eleições deste ano? Não. Não estou empolgada. Não estou. Estou muito decepcionada com a política. Estou muito animada, não, porque a gente não vê ninguém que tenha uma capacidade de governar nosso Estado, a nossa Goiânia. Estou muito esperançosa porque, pelos candidatos que estão vindo aí, realmente a gente pode pesquisar e ver que ainda não tem uma qualidade dessas pessoas, não tem uma certa opção, assim, muito legal. O cidadão que vota, ele tem uma parcela de culpa, porque ele tem que saber as pessoas que ele coloca lá dentro. Político é assim, todos prometem lá. Quando chega lá no dia, aí põe dificuldade, diz que o outro deixou lá o rombo para o outro pagar e, no final das contas, termina tudo em pits. Os caras só lembram dos eleitores no ano de eleição. Pode observar que no ano de eleição começa a pintar algumas obras aqui, outras ali e o restante do tempo. Às vezes a pessoa nem está sabendo o que realmente está acontecendo e está dando uma opinião que nem sabe, talvez. Por exemplo, eu posso julgar um político, ah, ele é ladrão e não sei o quê, mas a pessoa não pegou o histórico e não puxou, não pegou o que ele fez ou deixou de fazer. Só pegou aquele no momento que estourou no jornal. Na verdade, essa mudança política tem que começar de nós. Professor Wilson, você acha que o cidadão, o eleitor, ele sabe que ele tem essa parcela de culpa por não fazer essa pesquisa mais aprofundada no seu futuro candidato? A gente não pode culpar o eleitor. A gente precisava de um time assim, craque, como os grandes jogadores de futebol. E a gente não tem por enquanto, o Brasil está assistindo isso. Eu quero pegar um gancho do nosso colega professor também, do TSE, professor nosso colega, quando ele falou das obras. Eu tenho um exemplo que talvez a população não está sabendo, que saiu agora recentemente, domingo, da proposta, logo depois do Mensalão, 2005, reeleito Lula, propõe Transnordestina, que é uma ferrovia para ligar 1.700 metros do Nordeste brasileiro. Muito legal isso. Era para estar pronto, entregue, só que ela não está nem feita pela metade, mais ou menos parecida com a transposição do Rio São Francisco, quer dizer, uma obra que não chega a lugar nenhum e não sabe para onde vai. E outra obra, da Suíça, que fez uma obra também para atravessar um grande trajeto, metade dessa do Brasil, mas da mesmo valor. A estimativa da Transnordestina, 35 bilhões já gastam e não foi entregue nada. Lá, custou em reais, 35 bilhões a da Suíça, entregaram a obra seis meses antes do prazo determinado. Quer dizer, então o brasileiro, o eleitor, o povo brasileiro está vendo, nós temos televisão, tem internet, comparando como ocorre em outros países, como os políticos se comportam lá fora. Então, isso ele começa a ver agora com mais transparência e, claro, poderá cobrar. Só que os que se apresentam como candidato não é indicação do eleitor, é indicação dos partidos políticos. Então, ele não tem culpa dentro disso. Eles escolhem por exclusão. Faz uma lista, não presta, não presta. Esse é o menos pior, o menos ruim. Pois é, mas Euclides, antes de a gente chamar o nosso intervalo para o primeiro bloco, eu queria só que você esclarecesse uma coisa para a gente. Por exemplo, a forma como o político apresentava o seu trabalho, não, eu acredito que tenha que ser mudado nessa eleição desse ano, exatamente porque a população está um pouquinho mais preocupada com essas falsas promessas. Eu sei que as campanhas não começaram ainda nas agências, nas produtoras, mas você já tem um rumo, tem uma ideia do que vai ser? Não, o que a gente já sabe de cara é que as coisas realmente serão muito diferentes. Eu não tenho a menor dúvida disso. O nível de exigência do eleitor vai ser muito maior. E realmente vão optar, não pelo melhor hoje no conceito deles, é o menos ruim. Porque infelizmente hoje se universalizou isso. E nós sabemos, nós temos grandes políticos atuantes, no contexto nacional mesmo, nós temos várias pessoas, notáveis inclusive. Mas a mudança vai ser radical. Isso não tem jeito e nós vamos ter que procurar nos adaptar a essa realidade. A gente tem que se preparar para isso. É, porque eu acredito que a eleição começa mesmo a pegar fogo na hora que começa o horário eleitoral. Um detalhezinho para você ver. Esse ano vai ser menor. Esse ano não vai ser, porque veio a glória dos marqueteiros, né? Nós chegamos, o marketing, marketing político, não sei mais, é até a glória dos marqueteiros. Com os que nós vemos aí, Duda Mendonça e companhia. Fazia a imagem. É, então, se vendia realmente como um produto o candidato. Não como a perspectiva futura do que vai dar, não. É o que brilhava mais, o que aparecia mais. Então, esse conceito muda. Isso vocês vão ver. Haverá mais propostas reais, pé no chão. E eu acho que até pela exigência da lei, ela vai ser mais compactada. Então vai ter que ser mais objetivos, menos firulas e mais ações. Menos cinematográficas. Nós vamos falar sobre isso logo após o nosso intervalo. Você pode participar fazendo a sua pergunta ou dando a sua opinião através das nossas redes sociais. Tudo aí na tela. A gente volta já já. E anda falando de lado e olhando.